...que a gente tem aqui, mas desafiando um pouco o time, a gente olhar tendências e como é que a gente poderia contribuir, a gente olha muito para a tendência de embalagem reutilizada. Quais são os desafios de embalagem reutilizada? Então, muito do feedback que a gente recebe é, ah, se eu faço um modelo só de reutilizável por um paut que eu preciso reabastecer, muitos consumidores não gostam porque, pô, dá trabalho, derruba, não usa tudo. Então, a gente se desafiou a pensar modelos de reutilização que fossem mais atrativos para o consumidor. E aí, olhando algumas categorias, pô, categoria de cuidados pessoais, eles estão indo muito para a questão de produtos naturais, isso conversa com essa dinâmica de sustentabilidade, menor uso. E aí, meu time desenvolveu uma solução de desodorante que fosse reutilizado. Então, é um desodorante de polon, né, tradicional. Quando acaba, eu tiro a cápsula, jogo fora, pego outra e ela rompe o macro e eu consigo passar a utilizar de novo, né, tampa, esfera e cor. E aí, a partir do segundo uso, eu já começo a ter redução da geração de visita, né.